Música O tutorial de hoje é mostrar pra vocês como trocar de skin no Minecraft, beleza? É muito fácil, mas tem muita gente que não sabe, então eu vou trazer aqui pra vocês Porque meu canal também é focado em Minecraft, portanto eu nunca trouxe um vídeo Mas eu vou tentar porque eu baixei o Optifine agora, ou seja, meu Minecraft vai lagar menos Aí eu acho que eu consigo gravar pra vocês e eu vou ver, beleza? Primeiro de tudo você abre o seu navegador, no caso meu é o Mozilla O seu pode ser Google Chrome, Internet Explorer, sei lá, Opera, o seu navegador, beleza? Aí quando abrir, ele vai estar assim na tela de início Agora vai vir um barulhão, porque o meu microfone é embaixo do meu notebook, mas tudo bem Você pode vir na... se você já tiver a sua skin, você vai no Minecraft.net Troca Mas eu vou ensinar aqui pra quem, como se você não tivesse um skin Você vai no Minecraft.novaskin.me, eu vou deixar na descrição, beleza? Chegando aqui, vamos lá, espera carregar A última skin que eu peguei foi essa, beleza? Aí tipo assim, vamos supor aqui, você pode pesquisar o nome, tipo, aquela skin do resenha Tipo, vai lá pesquisar aqui Aí eu vou ensinar pra vocês com uma qualquer skin aqui, sei lá Aí você vai em salvar, beleza? Aí ela vai chegar assim Você, não precisa botar nada aqui, clica em salvar de novo Aí vai carregar um pouquinho aqui, você clica em link to skin Você copin cola, ctrl c Aí você abre outra página e clica ctrl c Aí você clica por aí Aí ela vai estar aqui Você já pode fechar essa, beleza? Você clica no botão direito do mouse Salvar a imagem cômica Vamos lá, espera aqui carregar Aqui, como vocês podem ver Todas essas são as minhas skins, beleza? Que eu tenho É, sei lá Um skin Homem, eu vou botar um homem azul Salvar Aí aqui, como vocês podem ver, já salvou Aí você abre outra aba, fecha essa Deixa eu tirar isso daqui daqui Você vem aqui em minecraft.net, que é o site oficial do minecraft, beleza? Você clica em login Entra na sua conta aqui na casa minha já está aqui E eu esqueci minha senha Calma aí Ah, lembrei, lembrei É, isso daí eu vou fazer aqui Já volto Beleza galera, voltei aqui É, eu já estou aqui no site do minecraft, beleza? Já loguei aqui na minha conta Deixa eu só tirar esse negócio aqui Opa, alarme Pronto, tirei É, porque tipo assim O meu, pra pausar o vídeo é o F11 Eu aperto aqui onde o F11 deixa em tela cheio Que eu ganhei aqui Pausa o vídeo e tem que entrar lá Tá, voltando pro tutorial Você logou na sua conta Você clica em profile Profile É profile É tipo meu perfil Aí aqui vai estar Você Pode resetar sua skin Ou seja, ficar de Alex ou Steve É Ou você, aí é o que você escolhe Você pode É Meio que pegar tua skin do Steve ou da Alex Como é isso? Tipo assim Se vocês perceberem a Alex A Alex Tem meio que O braço dela é meio mais fino do que o Do Steve Então tipo É tipo isso Eu prefiro Steve, beleza? Aí você vem aqui em selecionar arquivo Prosquisa lá Que você pegou aqui Homem Azul Abrir Skin Homem Azul Aí você Clica em upload Aí aqui está Your skin has been changed You are Coped for Suggest for update Ou seja, isso que está querendo dizer Sua skin foi trocada Ou alterada É Em Poucos segundos Ela vai estar Sei lá Trocada Entendeu? Assim Você espera um minuto Você volta pro Minecraft Sua skin já está lá, beleza? Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica em gostei A edição de favoritos Pra ajudar aí na minha Pra me ajudar na divulgação do meu canal Que eu sou nova aí e tal E É isso Valeu, falou E fui